Mas é que hoje eu tô tranquilo de buchiche, tô tranquilo de perreque, longe de todos covardeiros Qual cidade passa longe e não me atinge, sou guerreiro da favela e canto com dignidade E aquelas que não me dava uma atenção, quando eu passo desprotejo ela abre o coração É que o mundo é pequeno, girou logo ao extremo, não tinha nada mas agora eu tô tendo Tu não me dava bola, agora senta e chora, que minha fiel tá do lado queimando um duvedor Hipotejo e decola em SP nós desenrola, só giro na quebrada eu quero ver é quem não olha Só giro na quebrada eu quero ver é quem não olha Só giro na quebrada até altas horas, só giro na quebrada até altas horas Só giro na quebrada Mas é que hoje eu tô tranquilo de buchiche, tô tranquilo de perreque, longe de todos covardeiros Qual cidade passa longe e não me atinge, sou guerreiro da favela e canto com dignidade E aquelas que não me dava uma atenção, quando eu passo desprotejo ela abre o coração É que o mundo é pequeno, girou logo ao extremo, não tinha nada mas agora eu tô tendo Tu não me dava bola, agora senta e chora, que minha fiel tá do lado queimando um duvedor Hipotejo e decola em SP nós desenrola, só giro na quebrada eu quero ver é quem não olha Só giro na quebrada até altas horas É o NG da Leste e o DJ Gordinho é nóis que tá, é nóis que tá NG da Leste, DJ Gordinho tá ligado Zona Norte, Zona Leste, nada muda daquele jeitão Esse é o DJ Gordinho, o terror da Zona Norte Dia das Crianças aqui na Vila Ed, equipa do NG da Leste aí, que é da Norte também, tá ligado? Tá ligado, é Tem, 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 só progresse Norte, Zona Leste, na Rau Vamo que vamo, é nóis, tchau Valeu, rapaziada Valeu